Música Lançamento do GPN-Gage, isso aqui é a versão Longitude, agora com motor diesel Um 2.0 Multijet de 170 cavalos e 35 kg de torque Era isso que faltava no segmento dos SUVs compactos Ele é um verdadeiro SUV, com motor diesel, torque e tração 4x4 Que é sempre combinada com esse conjunto aqui, que ainda inclui o câmbio automático de nove marchas A diferença desse sistema aqui, dessa configuração, que também é utilizada na versão Sport Para a versão Trailhawk é apenas um bloqueio diferencial central Que é o que dá ao Trailhawk uma capacidade de off-road ser igual Agora esse câmbio de nove marchas está sempre acompanhando esse motor E não há também esse motor sem tração 4x4, até porque a legislação brasileira não permite O pacote de equipamentos dessa versão inclui os mesmos da versão a gasolina Que nós gravamos no vídeo anterior E inclusive uma coisa que eu esqueci de citar aqui é a chave keyless, partida sem chave A chave é esse trambolhão aqui grande A chave é isso aqui, grande pra caramba O tamanho é um pouco acima da média, deve ser padrão Jeep Pelo menos eu perdi a chave vai ser mais difícil A direção me parece que é um pouco mais leve nessa versão A carroceria rola e inclina Mas a disposição desse carro aqui, dessa versão Abre um abismo entre a 1.8 flex e o diesel Muito grande, é um abismo mesmo A resposta é fantástica É muito torque, esse câmbio é maravilhoso O 6 marchas não é ruim Mas esse aqui eu estou a 80 A 1700 RPM em 6ª marcha 7ª marcha Então ele consegue explorar mais os giros mais baixos Pra manter sempre Manter o giro em baixa Mesmo em regime que você precisa de mais força Que é as velocidades menores Quando o carro está ganhando velocidade E depois disso Ele consegue fazer um overdrive Fazer, aumentar as relações Pra diminuir ainda mais os giros Em velocidades maiores Nesse caso Em 7ª marcha Eu tenho a resposta Os parâmetros, né? Os números Do... Automática Em 5ª e 6ª marcha Agora eu estou em 8ª a 100 Novamente a 1800 giros De botar a 9ª marcha Nesse carro Só Em altíssima velocidade Acima dos limites da legislação brasileira Ou em descidas Ou quando o carro percebe mesmo Que você não vai Precisar de um agora Eu não consigo passar A 80ª eu não consigo botar a 9ª marcha Eu não consigo passar da 7ª É a mesma transmissão Do Range Rover Evoque E que a Jeep também já usa no Jeep Cherokee Se eu não estou enganado E no Grand Cherokee É fabuloso esse conjunto E no marco Nenhum concorrente Né? Entre os SUVs compactos É... Com motor diesel Ninguém nunca explorou isso O único concorrente que você vai ver Talvez seja o Sanyon O Coran do diesel E o Troller T4, né? Que custa R$ 122 mil Quem quer um carro diesel? Hoje Termina comprando Uma picape média Uma Maroc Uma S10 Uma Range Uma frontia da vida Agora pode comprar um Renegade Mais barato Né? Um Trial Hall Que custa menos Do que qualquer picape média diesel Inversão intermediária Não A frontia é mais barata Mas ela também É um projeto mais antigo Eu estou fazendo Uma média de 7,5km por litro Com certeza É para melhorar isso Até porque Não está zerado Por mim Vamos zerar aqui E fazer ver como é que fica Aqui no ativo Pã-pã-pã-pã Pã Essa tela aqui é maior Ela tem mais ou menos Umas Seis polegadas aqui dentro do quadro de instrumento enquanto nesse então, enquanto esse rádio aqui tem navegador ao contrário da da flex que eu tava dirigindo, esse rádio é opcional, se eu não me engano olha essa resposta caramba, é muito motor ele não passa dos 3.500 pra fazer o trono parece que sobra o motor demais fantástico, fabuloso e eu não tenho elogios pra esse conjunto mecânico suficiente pra definir como é gostoso dirigir esse carro com motor dízimo de verdade, outra coisa legal desse carro é o acabamento como o HR-V ele tem partes emborrachadas nesse caso, toda essa superfície do painel é bem emborrachada, aperta bem macia mas nas portas é duro só mesmo o cheiro aqui tem atrapamento macio nas portas o volante é revestido em couro, claro também e o câmbio fica aqui e o freio é eletrônico eu não tinha falado isso na outra versão esse freio é eletrônico como opcional essa central, que ela é de série na Trailhawk nesse aqui é opcional como nas portas, também é opcional a teto solar em duas versões que pode ser uma de fibra e outra panorâmica de vidro a de fibra você pode retirar existe uma chave no porta-malas que você vai lá, pega e desaparafusa uma trava puxa a alavanca e tira a capota de fibra e coloca na mala de novo os bancos tem bom apoio lateral muito bom mesmo e regulagem elétrica como opcional aqui no meu caso é só lombar que é elétrica mas a Trailhawk tem regulagem elétrica por todos os comandos em geral o que se tem é um carro médio SUV nada muito diferente e tem até parque assist opcional novidade em todos os carros brasileiros o que não tem é start-stop eu achei uma uma falta assim né que deveria pelo menos ter nessa versão diesel o legal mesmo é a a Jeep não ter esse preconceito de versões pra colocar o motor diesel qualquer versão pode ter motor diesel mas nem todas as versões no caso a Trailhawk não tem motor flex e só a Sport tem câmbio manual a Sport diesel custa R$99.900 a Longitude diesel custa R$10.000 e R$9.900 a Trailhawk custa R$117.000 preços muito bons como eu já disse e que devem ser responsáveis pela meta da Jeep que é vender 50 mil Renegades este ano no Brasil no terceiro trimestre o carro começa a ser exportado pra América Latina inteira uou como essa carroceria inclina as curvas não é brinquedo aaa acabou todas as versões tem controle de estabilidade de tração e é isso que eu tenho pra contar pra vocês agora depois o carro vai voltar pro on-board fazer uma avaliaçãozinha bem minuciosa desse carro prometo fazer um vídeo bem diferente desse carro e não deixem de ler a matéria que a matéria tem muito mais detalhes porque esse carro aqui tem muito detalhe porque é um carro inédito não há nada igual a ele na Jeep e no mercado até a próxima até o próximo on-board não deixem de se inscrever e se curtiu curte aí 錦 e e e e Tchau.